Que há planetas em outras galáxias nós sabemos. No entanto, a novidade de um possível planeta fora da Via Láctea é na distância e na capacidade de detecção, pela dificuldade da tarefa. Uma estrela brilha muito. Portanto, é fácil detectar estrelas extremamente longe de nós. No entanto, um planeta, além de muito menor do que uma estrela, não possui brilho próprio. A primeira detecção de um exoplaneta, ou seja, um planeta de fora do sistema solar, foi feita em 1992. Desde então, já detectamos milhares deles, não que a tarefa seja fácil. A maior parte dos exoplanetas são identificados a partir de um método chamado de trânsito planetário. Ele ocorre com a detecção da variação no brilho da estrela com a passagem do planeta. Mas essa variação é consideravelmente sutil, e quanto maior da distância, mais difícil de detectar. Para pôr em perspectiva, a galáxia espiral mais próxima da Terra é a galáxia de Andrômeda, a uma distância de aproximadamente 2.537.000 anos-luz. Ou seja, a distância em que a luz percorre em 2.5 milhões de anos. Para chegar à Lua, a luz leva pouco mais de um segundo. Para a Lua viajar 2 milhões de anos, então, a distância é realmente grande. E o planeta está em uma galáxia ainda mais longe. Em um estudo, publicado como preprint no Archive e ainda não revisado por Paris, a equipe descreve a descoberta e o candidato a primeiro planeta extragaláctico já encontrado. O planeta. O candidato a planeta fora da Via Láctea localiza-se na galáxia Whirlpool M51, a uma distância de aproximadamente 23 milhões de anos-luz da Terra. Em um mapa celeste, ela localiza-se próximo à constelação do Ursa Maior. Os cientistas acreditam que o planeta, batizado de M51.L.S.1b, possua um tamanho médio, um pouco menor do que Saturno. O sistema de estrelas é binário e provavelmente, orbita suas estrelas a uma distância de aproximadamente 10 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Isso equivale a mais ou menos a distância de Saturno até o Sol. Péssimas condições. As condições do planeta não são muito boas, no entanto, em breve ele deverá morrer. Foi justamente a situação na qual ele se encontra que entregou sua posição e sua existência. Seu sistema binário é composto por uma estrela e possivelmente um buraco negro ou estrela de nêutrons. Seja que o objeto for, está devorando rapidamente a estrela, liberando uma quantidade considerável de energia. É por meio à emissão dos raios-x que os cientistas conseguiram detectar o trânsito do planeta. Por ser um objeto massivo pequeno, a amplitude da liberação de raios-x não é muito grande. Portanto, por sorte, um planeta com o tamanho de Saturno pode eclipsar quase completamente a luz. No dia 20 de setembro de 2012, o observatório de raios-x Chandra olhava, por coincidência, exatamente para aquele local do céu, detectando a passagem do planeta. O trânsito durou cerca de três horas. Pela idade do sistema, os cientistas descartam a possibilidade de outra estrela causar as variações na emissão de raios-x. Portanto, é mais plausível que seja de fato um planeta. O estudo, ainda não revisado por Pares, foi publicado no Archivo. Com informações de Astronomy e PIS.org. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.